O assunto agora é a economia. Um dos estabelecimentos afetados pela alta na inflação são os restaurantes. O valor do tradicional prato feito pesou no bolso do consumidor. Empresários se esforçam para não ficarem prejudicados economicamente ao repassar o preço para os clientes. A inflação em alta reflete no valor do prato feito. Nesse restaurante, o gerente faz manobras para tentar driblar o momento e não repassar de imediato o preço para os clientes. Com o aumento da inflação, o preço dos principais ingredientes que compõem o prato feito deixou um sabor mais salgado na boca dos brasileiros. Esse aumento chegou a ser de 20% a 25% a mais, considerando o mesmo período do ano passado. A gente hoje percebe o reajuste em praticamente tudo. Toda hora que você vai cotar alguma coisa com o fornecedor, o preço que estava ontem, hoje ele já não consegue fazer a mesma coisa mais. E sempre com previsão de mais alta. Especialistas explicam que a previsão para uma estabilização da economia ainda é de assustar. A população possivelmente vai perceber o alívio só para o segundo semestre do ano que vem. Dinheiro ficando mais caro, financiamento, empréstimos. A demanda vai diminuir. A procura, a compra de mercadorias e serviços vai diminuir. Com isso, a oferta vai ter que ficar mais barata. O preço diminuindo, a inflação consequentemente vai reduzir. A expectativa é para esse retrocesso da inflação ser começada no ano de 2023, no próximo ano, no final, no segundo semestre. Feijão, arroz, verduras, carnes, óleo, leite e ovos são itens inflacionados há mais de três anos. De volta ao restaurante, o conhecidíssimo PF, que era comercializado a preço popular, perdeu a tradição do bom, bonito e barato. Olha, de um ano para cá que nós estávamos fazendo as contas aqui, dá em torno de 20% a 25%, né? A expectativa sobre a situação econômica altera a maneira de como o cliente se comporta ao montar o prato, se for aquilo, ou o marmitex grande. De acordo com um levantamento, a crise é internacional e afeta a recuperação de economias impactadas pelas crises mundiais, entre elas pandemia e guerra na Ucrânia e Rússia. A gente está vindo aí de um longo período de grandes crises, polêmicas no mundo inteiro. Isso reflete diretamente ao preço dos produtos, a inflação, que é ligada diretamente a gente, né? Pessoa física, que é alimentos, serviços que a gente usa no dia a dia, é educação. Todos esses custos foram aumentados por conta dessas, da pandemia, que a gente vê de dois anos aí, fechando indústrias, empresas, fábricas. E agora, por último, a guerra na Rússia com a Ucrânia, né? Isso aí, impossibilitando como a Rússia é uma das maiores produtoras de petróleo e fertilizantes, isso atacou diretamente a gente aqui. Com o mundo globalizado que a gente está, a gente sentiu esse baque de lá. E aí